E a Hebe era uma gata, meu irmão, nos França, nos França, ele passou o rodo, bicho, e várias atrizes famosíssimas, lindas, globais, globais, ele tava na Globo, esse cara era o galã dos rapazes, esse cara fazia um sucesso, ele saia da rua e a mulherada se rasgava, não era galã não, é que os quatro eram tão feios que eu era o menorzinho. Fala das famosas que você já namorou, daquela época, não vou, pera, 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 para, para, fala algum nome, eu fui casado com uma menina que é Guinness Book, tá no Guinness Book, que é a Ana Rosa, Ana Rosa, atriz da Globo, foi o primeiro casamento meu, foi um casamento, porque ela é cigana também, Foi um casamento meio cigano, aquela coisa toda. Linda, linda, quem mais você foi casado? Eu fui...